Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Como vocês viram aí no título, estamos aqui na maior riqueza do povo Ceridó. Estamos em cima aqui do paredão da barragem de Oiticica. É um projeto que surgiu ainda na década de 50, inicialmente sobre responsabilidade do governo federal. Inclusive teve até muitas brigas aí em política, né? Quem ajudou a construir, quem finalizou? Bolsonaro, Lula, etc. Isso aí a gente não vai falar. Através do DENOC, o Departamento de Obras de Combate à Seca. Essa barragem está com 95% concluída. Ela vai beneficiar 43 municípios. São mais de 300 mil pessoas que serão beneficiadas com essa maravilhosa riqueza do Ceridó. A capacidade final dela será de 598 milhões cúbicos de água. É muita água, pessoal. É muita água. Como vocês estão vendo aí, é muita água. Inclusive eles estão ali lá embaixo e já estão finalizando aquela parte que falta do sangradouro. Aqui nós estamos, embaixo aqui, Oiticica, aqui nós estamos em frente a uma composta. Ela está aberta justamente para que o pessoal possa trabalhar lá, concluir para que o volume da água não suba. Eles estão concluindo os degrais que faltam para finalizar a barragem. Essa barragem, pessoal, ela vai, depois de finalizada, ela vai ser a terceira maior, terceiro maior reservatório do Rio Grande do Norte. Se eu não me engano, o primeiro é a barragem Armando Ribeiro. Está aí na região de Açú. É isso aí. O pessoal que trabalha lá embaixo, aí não tem condição de a gente passar lá e mostrar. Aí se dela, logo a gente vai estar mostrando o pessoal trabalhando lá, subindo os outros degrares que faltam, beleza? Isso aí, já está chegando o canal, já curte aí o nosso canal, puxa aquele like. Sem dúvida um pouco sobre a barragem, deixe um comentário aí embaixo que a gente vai falar depois. Mas aqui vai ser a maior riqueza do povo do Ceridó. Com certeza é muita água potável aqui. É isso aí. Fique com Deus. Aquele abraço. Um pouco daí com essa queda d'água maravilhosa. Um pouco daí com essa queda d'água.